Vamos fazer comprinha. Hoje a gente achou um hipermercado que a gente vai encontrar até brasileiros aqui dentro. Então bora fazer compra desse mercado grandão. Não tem preço. Aqui eles tem um problema de colocar preço nas coisas. Eles não colocam preço em nada, né? Parece que você gostou, só não tem preço. Essa aqui é com molho de barbecues. É, aqui é uma área promocional pelo jeito. Deve ser tipo chegando no... Qual é o nome? Vencemos, tá ligado? É. Até o vinho de páscoa tem ali, ó. Não tem preço. É, tem uns chocolate gostoso aqui. Nossa, tá uma história deplorável. Vou ter que achar tudo, né? Tem que achar um lugarzinho na rua que vende, né? E essa cebola? Cebola roxa serve pra fazer a rocha mesmo? Serve. Será que quer passar em outro lugar ou comprar aqui mesmo? Tem que achar aí mesmo, tá 140, tá... 5 e... 6 reais, 6 e pouco. Olha, o leite aqui tá... Nossa, 199, que caro. Mas tem leite por 165 da frente. E tem um negócio que é creme pra café, não posso menor ideia do que é. Vou levar pra ver. Aqui vocês encontram gasolina no mercado. Aqui é gasolina, aqui é diesel e aqui é etanol. Mentira. Esse aqui parece acetona, porque tá escrito aceto. Parece acetona. É. Esse aqui é tipo suco de... Acho que é suco de uva, né? E ketchup e mostarda, num galão de coisa. Ketchup e galão de... Gasolina. Lembra daquele bolo formigueiro que você comia na escola? Que as tias da merenda... Davam pra você, ó. Tem aqui também. Quanto tá? 2 anos de rio. Nossa, que caro. Não compensa. Doze, onze reais. Não compensa. E tem bolo formigueiro preto também. Eles tem uns refrigerantes muito estranhos. Olha isso aqui. Fanta verde. Aí tem coca-cola normal. Tem as fantas... Eu acho que isso aqui deve ser fanta laranja. Mais refrigerante estranho. De tutti frutti. Esse aqui é de... Massa verde. Jesus amado. E é tudo refri, ó. Olha, esse aqui é de uma fruta diferente também, ó. Vixinji. Cereja. Essa água aqui tá caro. Muito cara essa água. A gente pagava cinquenta lex, mas essa água tá setenta. Vinte lex nesse caso. Vinte lex tá o quê? Um real, dois reais. Dois e cinquenta lex. Dá... Pô. Ah, mas é caro. Mas é caro eu... Vinte centa. Não dá nem um real isso aqui. Eu tô comprando porque eu tô obrigada que acabou. Alec, você desistiu de comprar uma água que custava setenta lex pra comprar uma que custa cinquenta. Cinquenta lex. É cinquenta lex. Ela tá dez centaços mais barata. É isso aí. Tá boa. A água aqui costuma ser meio cara. Tipo, essa aqui tá cinquenta lex. Isso é dois e cinquenta. Caro? Isso. É caro, né? Um litro e meio de água. Ótimo. Produto italiano importado. Coca-Cola, desde que eu não faço cola. Coca-Cola é produto italiano importado. É. Eles não produzem garrafa de vidro aqui. E essa fanta original aqui, ó. Mas essa aqui é garrafa de plástico. Mas é importado. Foi produzido lá, é importado. Daí ele... É mais caro. Pra gringa é mais caro. Ó, eu sempre pego esses biscoitos aqui, ó. Que custa duzentos e oitenta. Isso é... Quinze reais? Quase quinze reais. Treze, quatorze reais. Aí tem umas outras aqui. Que elas tão duzentos e treme. Não sei se eu pego elas. Da outra vez eu comprei um desse aqui. Que é muito bom também, ó. Que custa duzentos lex. Quanto que é duzentos lex? Dez reais. Cê precisa de um volante de carro, amor? Tem pra vender também aqui, ó. Setecentos lex. Ou tapete. O tapete não tem preço. Absorvente. Vou levar esse aqui. Não sei quanto tá. Mas eu vou levar ele. Eu acho que pode ser cento e setenta. Se bem que esse aqui é o mesmo. E vem do setenta. Será que é com abas, né? É com abas. Sei lá. Vou arriscar nesse aqui. O que é um pêssego em conserva? O João adora pêssego em conserva. Dezessete reais. Um pêssego em conserva. Coisa em conserva é bom. Quer um... Sei lá. Que porra é essa ameixa em conserva? Uma ameixa em conserva? Tá... Sete reais. Dezessete reais. Outros pêssego em conserva. Nossa senhora. Vinte reais esse troço aqui. Produto italiano. Não sei o que é, mas tá caro. Salgadinho de lei. Tem que ter, né? Qual que você pegou? Doritos. Doritos aqui custa seis e pouquinho. Seis reais aqui. E tem vários sabores. Tem nacho. Tem barbecue. Tem hot... Hot chili pepper. Hot chili pepper. Taco. Só não tem o original. Olha, o milk aqui tá barato, hein? Cento e nove. Tem um na promoção aqui por cento e nove lex. Cinco reais o milk. É caríssimo no Brasil. Dá que bom. Albanesa? 70 lex. Os sorvetes, os preços não são tão caros não, mas... Depende, né? Tem uns que são. Ó, a gente comprou três leites. Na verdade, dois leites e uma mistura. Pra café, que ainda não sei o que que é. Um pacote de bolacha. Um Doritos. Um sorvetinho da... Da Kibom Albanesa. Uma cebola e um alho. Água, refrigerante. E um absorvente. E tudo isso deu... Sessenta e cinco reais. Toda essa comprinha. Achei um pouquinho caro, na verdade. Pela quantidade de coisa, mas... Não sei quanto que tá no Brasil. Então, é isso. Então, acho um caros que, ao道o... Bueno, eu acho que você tá longe...